Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos. Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento. Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping. Tem link na descrição. E aí galera do canal, gostão do game? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, eu já quero conversar com vocês sobre alguns games de mundo aberto que são tão bons quanto o GTA. Não digo melhores, mas tão bons quanto. Que se você gosta de GTA, você vai se divertir com esses jogos aqui. Só que eu tô falando aqui de jogos que são aquele mundo aberto urbano. Que são comparáveis mesmo com o GTA e não pegar qualquer coisa. Sei lá, pegar um The Witcher 3 só porque é mundo aberto. Não. Jogos que são comparáveis a GTA e conseguem ser tão bom quanto nessa experiência de você estar num mundo aberto urbano, numa cidade grande e tal, com roubo de carros e coisas assim. Tá ligado? Vamos falar de jogos desse tipo então. Já aproveita e se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando com o que eu acredito ser realmente o jogo que bateu de frente com o GTA pra valer. Que podia ter se tornado uma franquia famosa e tal. Pena que não teve tanto sucesso. É um tanto injustiçado até. Que é o Slipin' Dogs. Isso mesmo, cara. Jogo esse estilo GTA, né? De mundo aberto urbano e tal. Só que se passa em Hong Kong, na China. Então já tem essa diferença até cultural aí. E também com a diferença de que você joga com um policial à paisana. Então você tem suas missões de policial. Que você prende bandidos e tal. Mas você também tá se disfarçando no meio de gangues ali de Hong Kong. E acaba cometendo crimes e fazendo coisas do tipo. No maior estilo GTA pra manter o seu disfarce. O jogo tem gráficos bonitos. Uma cidade muito maneira de se explorar. Uma ótima história. E principalmente um ótimo gameplay de pancadaria. Já que todo esse lance chinês. Ele abusa do Kung Fu ali. E é muito divertido lutar contra os seus inimigos. Eu sempre falei que o combate de Slipin' Dogs. É uma mistura aí, por exemplo. De Batman Arkham com Bully, sabe? Com elementos dos dois jogos. E consegue trazer algo muito único e divertido demais de jogar. O jogo também tem tiroteio. E são ótimas sessões de tiroteio e tal. É bacana também. Só que com certeza o seu charme tá na pancadaria. O jogo tem um mundo vivo. É muito divertido de jogar e rejogar. Tem bastante customização. Ele só não é tão amplo quanto um GTA da vida. Porque ele não tem aviões e barcos. Mas tem carros e motos e caminhões e por aí vai. E uma cidade muito imersiva de se explorar e se divertir. E de fazer um monte de maluquice. Esse jogo aqui é bem feito em todos os aspectos. Pena que ele não foi reconhecido mesmo. E que ele não tem legendas em português. Só se você jogar ele no PC com mods. Mas Slipin' Dogs é simplesmente espetacular. Vale a pena a experiência de você pegar e jogar ele. Todo mundo aqui. Sempre que eu falo dele no canal. Concorda que ele é muito injustiçado. E merecia mais atenção. E é tão bom quanto o GTA. Então vai lá jogar um Slipin' Dogs. Eu tenho certeza que você vai pirar na proposta do game. E antes de Slipin' Dogs. O pai de Slipin' Dogs era a franquia True Crime. Slipin' Dogs era pra ser um True Crime. Mas por direitos autorais de quando foi vendido. A franquia e tal. Ele acabou se tornando o Slipin' Dogs. Ao invés de True Crime mesmo. Mas True Crime era uma franquia de jogos de estilo GTA. De mundo aberto. Em terceira pessoa. Pro Playstation 2. Onde o True Crime New York City. Que era a sequência mesmo. Era simplesmente sensacional. E queria naquela época bater mesmo de frente com o GTA. Tanto que ele é até mais detalhado. E mais realista que o próprio GTA San Andreas. Em muitos aspectos. Não digo que ele é tão grandioso quanto. Nem que é melhor. Claro. Nem a pau. E também. Ele é menor em escopo. Em outros aspectos. Como o fato de não ter aviões. Nem barcos. E coisas assim. Mas por outro lado. Ele tenta ir muito mais pro lado do realismo. Porque aqui você joga realmente com um policial. Você é um policial mesmo. Não só a paisana igual no Slipin' Dogs. Você é um policial. Pode mostrar o distintivo pra galera. Pode revistar as pessoas. Render elas e tudo mais. Você pode ser um policial bom. Ou um policial ruim. O policial ruim seria o policial que mata. Ou que faz maldade. Ou que planta droga no carro das pessoas. Pra ganhar ponto. Com a polícia. E prender mais pessoas na rua. Ou você pode ser um policial bom. Que por exemplo não mata os bandidos. Que só dá tiro em lugares não letais. Que prende mesmo quem é ruim. Que não faz nada de mal pro inocente. É muito legal essa proposta de moral que o jogo tem. Você pode jogar ele como um jogo de policial em mundo aberto. Ou um GTAzão mesmo em mundo aberto. Só fazendo besteira. O jogo se passa em Nova York. Com gráficos muito bonitos. Ótimas cutscenes e animações e tudo mais. Ainda mais pro Playstation 2. Ele quase parece um game de Play 3 em alguns momentos. Com uma cidade bem rica em detalhes. Muito atmosférica. Com muitos NPCs. E até muitos lugares que dá pra você entrar sem loading nenhum. Tá ligado? Ele simplesmente vai entrando mesmo. Seja às vezes num apartamento. Seja sei lá. Numa academia. Alguma coisa assim. Dá pra você entrar direto. O que pra época era muito ambicioso. Fora que o game tem um ótimo sistema de tiros. E também sistema de luta. Você pode aprender diferentes artes marciais e tal. Com o seu personagem. E lutar contra os inimigos. Tem missão que às vezes é só sair na porrada com todo mundo. E o sistema de combate é bem bacana. A única coisa do jogo que é meio zoada é a dirigibilidade. Dirigir os carros é meio tenebroso. Tá ligado? Mas fora isso. Todo o resto do game é impecável. Tem uma história também sensacional. Pena que esse jogo tá preso no Play 2 até hoje. Ele merecia muito um remaster pra ficar bonitão e tal. Ele fica meio... A resolução baixa do Play 2. E algumas quedas de frame deixa ele meio bizarrão de jogar. Mas ainda assim é um jogo sensacional. Se tiver a oportunidade. Jogue o que você vai se surpreender. E vai ver que é um jogo tão bom quanto GTA. Mas seria o GTA aí de polícia que funcionou muito bem. Tá ligado? Jogue True Crime. E é claro temos o principal concorrente de GTA mesmo aí. Que é muito bom. Que é o GTA da zoeira podemos dizer. Que é Saints Row né cara. Saints Row ele chegou ao 360 lá em 2005. Por ali 2006. Como o novo GTA San Andreas do momento né. Porque não tinha sido lançado GTA 4 ainda. Então ele era um GTA San Andreas. Mais ambicioso em algumas coisas e menos em outras. Como por exemplo. Também não tem avião e tudo mais. Só que por outro lado o jogo tem muito mais customização que o GTA San Andreas. Ele abraça pra caramba o lance de gangues e tal. Que é bem maneiro. E ele tenta ser um GTA um pouco mais despojado. Um pouco mais zoeiro. Tem atividades zoeiras. A física é meio maluca de propósito. Só que ele tem muita personalidade. Aí teve o Saints Row 2. Que melhorou tudo do primeiro game. E aí teve o The Third. Que foi um pouco mais pro lado da zoeira. E o Saints Row 4 eu considerei mais um jogo de super herói. Tá ligado? E por favor. Saints Row o novo de 2022. Não entra nessa lista de jeito nenhum. Ele é um jogo tenebroso. Agora os Saints Row antigos. Vai do 1 ao 3. A trilogia de Saints Row. Realmente são tão bons quanto o GTA. Com ótimas mecânicas. Divertidos. Engraçados. Com muita customização. E muita coisa pra se fazer no mundo aberto. Um Saints Row The Third. Por exemplo. Já tem aviões e tudo mais. Então a parada fica ainda mais ambiciosa. É muito divertido. Eu até recomendo você jogar o Saints Row The Third Remaster. Que é a versão remasterizada do jogo pra Play 4. Xbox One. Que tá bem bonito. Se você quer um GTA que não se leva tão a sério. E quer mais pro lado da diversão. E ser engraçado. Saints Row com certeza é pra você. Ainda mais se você quer jogar com algum amigo. Porque o Saints Row 2 e o 3. O The Third. Dá pra jogar em cooperativa. A campanha e tudo que o jogo tem a oferecer. No mundo aberto. O que é muito legal. E aí temos a tentativa da Ubisoft. De bater GTA. Que fez com que fizessem jogos tão bons quanto o GTA. Tão ambiciosos quanto quase. Que são os jogos da franquia Watch Dogs. Mas acho que dá pra destacar aqui com certeza o Watch Dogs 2. Que é o mais perto mesmo de ser um GTAzão ali. Tá ligado? Que bateu mais de frente com o GTA. Porque a Ubisoft começou a impor mesmo ali. E fazer um jogo ambicioso. Com gráficos absurdos. No caso do Watch Dogs 2 se passando em São Francisco. Com uma ótima dirigibilidade dos carros e tudo mais. Melhorou muito em relação. Acho que dos jogos aqui dessa lista. O Watch Dogs é o que tem a melhor dirigibilidade. Mas é claro. Com a sua parte única de ser um jogo que você é um hacker. Então você pode hackear os carros, as ruas, as pessoas, as armas, os inimigos e tudo mais. Fazer um monte de loucura com a cidade. Te dá muita liberdade de interação e de abordagem nas missões. E nisso o Watch Dogs eu acho que dá um pau em GTA. Ele te deixa abordar as missões de formas diferentes. Coisa que GTA já é extremamente linear. Você só faz de um jeito a missão e acabou. No caso do Watch Dogs você pode chegar no stealth, no tiroteio. Ou só no hackeamento. Enfim, dá pra resolver muitas missões de formas diferentes. Isso é muito legal. Tudo isso com um mundo aberto vivo, bonito e com uma ambientação que a Ubisoft sabe fazer muito bem. Deixar os jogos realmente te fazendo. Se sentir que você tá naquele lugar. E no caso em São Francisco é igualzinho. É muito bem feito. O Watch Dogs 1 e o Legion também são legais. Mas o 2 é o destaque aqui pra falar que é tão bom quanto o GTA. Tá ligado? E pra finalizar, nós temos a trilogia Mafia também, cara. Que também são jogos excelentes. Que são o, podemos dizer, o GTA de época, né? GTA de mafioso. Que passa lá nos anos 50. Que a ambientação é muito bem feita pra te dar a sensação de que você tá nessa época. A história desses jogos. Acho que é a melhor aqui dessa lista, né? Os jogos com melhor história mesmo. Que você se prende ali ao enredo, aos personagens e tudo mais. E que no caso do Mafia 3, do Mafia Remake, pra mim tem um gameplay, né? A parte do tiroteio, de trocar tiro com os inimigos e tal. É muito divertido, é muito bom mesmo. Esse jogo só peca um pouco na liberdade. Não tem muito o que fazer no mundo aberto. E você dirige apenas carros e com uma dirigibilidade mais ou menos. Mas por outro lado, eles são lindos demais. Com uma excelente história de personagens e excelente combate. Amantes de coisa de época sim. Com certeza a Mafia é tão bom quanto o GTA sim. A pessoa vai pirar em jogar. Enfim, meus queridos. Então esses são alguns jogos tão bons quanto o GTA. Claro que não melhores na GTA. Ainda é o supra sumo do mundo aberto em mundo moderno. Podemos assim dizer. Mas são jogos que são tão divertidos, tão marcantes quanto. Que eu tenho certeza que se você minimamente curte GTA. Você vai curtir esses jogos. Você concorda com essa lista? Tem algum outro jogo que você adicionaria aqui? Comente. E aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço. E aqui, eu sou amigo de sempre. Cidão do Game. Falou. Tchau. 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 Tchau.